Olá, cocriador! Meu nome é Jessica Guedes e hoje compartilharei o vídeo do especialista em oratório e persuasão Giovanni Bigosi. Nele, Giovanni fala sobre como conheceu a lei da atração, quais técnicas fez e quais foram seus resultados. O vídeo está fantástico e eu tenho certeza de que você vai amar. Antes, eu só queria alertá-lo que nós temos um aplicativo sobre lei da atração na Play Store. Se você gosta desse assunto, eu tenho certeza de que vai amar o aplicativo também. Eu vou deixar o link tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos ao vídeo de hoje? Vamos lá! Vou começar perguntando. Qual que é a sua opinião sobre religião? Você tem, Gabriel? Como é que é? Tenho. Eu me considero mais cristão. Eu acredito... Assim, o cristão. Qual que é a diferença do cristão pra... Tipo assim, o pessoal fala que é o cristão. O cristão acredita em Jesus. Que Jesus não é só uma pessoa normal que fez... Porque é uma pessoa que realmente fez milagres. É realmente Deus, filho de Deus. Então, é nisso que eu acredito. Eu acredito no pai, no pai criador, no pai de todos nós, né? Que nos criou. E sigo adiante com essa fé, né? Eu até desconecto um pouco de religião e sim nessa parte de Deus. Espiritualidade. É. Espiritualidade. E eu converso com Deus. Tipo, oro, no caso, né? E agradeço. Peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros. E sou grato, né? Por tudo isso. E eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui aprendendo. Essa é a minha religião. Entendeu? E você deixa o cabelo longo em homenagem a Jesus? Pior que não. É só, tipo, eu tenho muita preguiça de ir no cabeleireiro, ficar cortando, gastando com isso. Mano, eu sou totalmente econômico. E na minha empresa eu gasto tudo, entendeu? Tipo, eu sou um cara que... Caramba, olha isso, gente. A justificativa do Gabriel ter um cabelo longo é porque ele não quer gastar com o cabeleireiro. É. Marcas, patrocínio aqui o Gabriel. É bem isso, mano. Mas não, não tem nada a ver com religião. Com Jesus style. Não. Tá. Legal. Muito legal. E eu compartilho muito do que você falou. Eu sou basicamente igual a você. O que que acontece? Eu já fui o cara que foi criado no catolicismo. Então eu fiz até a primeira eucaristia. Aí já chegou na parte da crisma, eu já não consegui mais ver muito sentido. Não tava conectando pra mim. Porque eu tava tendo que colocar pra dentro de mim vários dogmas que eu não necessariamente concordava, eu não via muita lógica por trás. Parou de fazer sentido. E daí ao invés de me forçar a fazer algo que não tava fazendo sentido, eu simplesmente parei. E daí foi um momento que eu desliguei o meu lado espiritual. Desliguei completamente. Cheguei a me considerar agnóstico. Eu nunca me considerei ateu. Porque assim... Claro que tem diferenças terminológicas, mas... O ateu seria aquele cara que não acredita em Deus. Eu sou o cara que não sabe se Deus existe. Eu era, né? O cara que não sabia se Deus existe. E sabia que não podia provar se Ele existe ou não. Portanto, seguia a minha vida como se... Sem ligar pra isso. Então, a minha postura, até alguns anos atrás, era assim. Olha... Tem várias religiões no mundo. Não tem como todas estarem certas. Porque eles têm dogmas conflitantes entre si. Então, tem alguns dogmas que realmente são mutualmente excludentes. Se você segue um, você não segue o outro. Então, significa que muita gente tá errada. E muita gente que acredita que... Veementemente que tá certa. Porque todo religioso acredita muito na sua fé, na sua religião. Tá errado. É um fato. Se tem várias religiões, 99% da galera tá errado. Tem até um vídeo, Porta dos Fundos, engraçado, lá. Que se chama Deus. Que ele fala assim... Ah, quem tava certo era o pessoal da tribo da Polinésia. E você que não seguiu os meus dogmas, os meus costumes, você vai pro inferno. Porque eles que acertaram. E eu sempre tive essa visão, sabe? De tipo assim... Cara, eu não sei o que é o certo. Tem muitas possibilidades. Tem milhares e milhões de pessoas que acreditam em cada uma dessas possibilidades. E tem certeza que eles têm a razão. E como eu não tenho como distinguir e diferenciar quem que tá certo no fim dessa história. Agora, eu prefiro me resignar na minha ignorância e viver uma vida boa baseada em princípios. Basicamente, seguindo os 10 mandamentos. Não prejudicar as pessoas. Isso tem alguns brocados latinos que já falam disso. Tem uma coisa de filosofia. Tem um que é... Neme nem laia dele. Que no latim é não prejudicar ninguém. Então, eu segui alguns princípios. Por exemplo, não prejudicar as pessoas e tudo mais. Que nada mais é do que a regra de ouro do cristianismo. Tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Que é o famoso ama ao próximo como a ti mesmo. Então, eu pensei. Vou ter uma vida baseada em bons princípios. E vou cagar pra religião. Porque não sei. Simplesmente eu não sei. Se eu soubesse, eu iria. Óbvio. E daí eu passei um tempo assim. Só sei que... Em agosto... Não, em agosto não. Em junho. Junho? No meio de 2021. No meio de 2021. A minha namorada, né? A Micarla. Ela começou a estudar uma coisa chamada Lei da Atração. Não sei se você já ouviu falar. Aí ela começou a estudar isso. Lei da Atração. E ela falou. Giovanni, senta aqui comigo. Assiste um documentário. Que ela tava fazendo um curso. E o curso de Lei da Atração. Passou pra ela assistir esse documentário. E a gente assistiu juntos. Esse documentário se chama O Segredo. Da Honda Birney. E... Tá na Netflix. Mas eu já vi gente falando que não tava mais. Mas eu acho que tem no YouTube. Então procura lá o documentário O Segredo. Só sei que... Sentei lá. E eu comecei a assistir esse documentário. Esse documentário me apresentou uma coisa chamada Lei da Atração. O que que é a Lei da Atração? De um modo muito simples e prático. É uma lei que diz que semelhante atrai semelhante. Então... Se você tem bons pensamentos... Você atrai boas coisas pra você. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos que geram resultados. Eles falam muito de uma coisa chamada cocriação. Eles falam que tudo tem frequência. E que se você está numa alta frequência... Você atrai coisas que estão nessa alta frequência. Então de modo muito simples eles falam assim. É como se... Se você está vivendo a vida que você não quer viver... Você não está satisfeito com a sua vida. A vida que você tem agora nada mais é do que um reflexo do sinal que você está enviando pro universo. E se você quer mudar a sua vida... Você tem que começar mudando o sinal que você manda pro universo. Que é como mudar o canal da TV. Então você muda o sinal que você manda pro universo... E esse novo sinal vai refletir uma nova realidade pra você. E a... A justificativa que eles têm... Eles falam muito... Da física quântica. Eles falam muito que os átomos estão sempre em movimento. Que tudo é energia. Então se você for pegar um átomo... Se você for mergulhar dentro do átomo... O que é o átomo? O átomo é energia. Se você for ver lá dentro... Nada mais é do que energia. Então mesmo as coisas que a gente acha que são sólidas... Tudo é feito da mesma coisa. São átomos. E os átomos são feitos de energia. Então no fim das contas... Tudo é energia. E no fim das contas... Nada se cria. Olha que louco. A gente teve o Big Bang. Isso é a teoria científica mais aceita atualmente. O Big Bang não é muito exclusivo com religião. Tem religioso que acredita no Big Bang. Não tem nada a ver isso. De achar que... Ah não. Deus criou. Então o Big Bang não existe. O criacionismo. O famoso criacionismo. Tem como conciliar essas narrativas de fé e ciência. Só sei que... De acordo com a teoria do Big Bang... A matéria não se cria assim. Depois descobriram o bóson de Higgs. Descobriram que... Existe ali uma partícula que faz com que a matéria vá se aglutinando e vá se formando. Qual que é a moral da história? Hoje eu sou amontoado de átomos. E sou amontoado de energia. Sendo que os átomos que me compõem e a energia que me compõem... Existem há milhões de anos. Só que elas existiam compondo outras coisas. Então hoje dentro de mim... Os átomos e a energia que estão dentro de mim... Que formam isso aqui que a gente chama de Giovanni... Que na verdade é uma carcaça que recebe uma coisa chamada espírito ou alma... Isso aqui já passou por muitas coisas. Eu já fui uma árvore. Eu já fui o chão. Eu já fui um meteoro. Eu já fui poeira cósmica. Eu já fui muita coisa. E hoje eu sou eu. E quando eu morrer... Vai acontecer a mesma coisa? Meu corpo vai se decompor e vai passando para outras formas. E até agora você está vendo que tudo que eu falo está fazendo muito sentido. Não tem como refutar isso que eu estou falando. De fato, se você é um bebê, a sua mãe vai ingerindo alimento. Você vai crescendo ali. De fato, vai ter uma transferência das coisas. E daí o que eu comecei a perceber na lei da atração? Eles falam que já que tudo é energia, tudo é átomo, tudo está em movimento. Olha que interessante isso. Até mesmo... Vamos pegar este copo aqui. É porque o copo tem ainda água. Vamos pegar o óleo aqui. Vamos pegar o óleo. Isso aqui você pode ver que é um objeto fixo aqui, físico. E você pode falar, pô, ele está parado. Esse objeto está parado. Mas ele não está parado. É que os átomos que compõem esse objeto estão vibrando em uma frequência menor. Então, enquanto eu estou vibrando assim, o óleo está vibrando bem menos. E daí o que acontece? A lei da atração diz, se você vibra em uma certa frequência, você atrai coisas que vibram nessa mesma frequência. E é por isso que se você pensa em riqueza, que você pensa em felicidade, que você pensa em saúde, você atrai isso. Mas se você tem pensamentos negativos de baixa frequência, você pensa muito em doença, muito em desastre, muito em problema. Você se torna aquela pessoa que atrai tudo isso. Você se torna um imã de problema. Já conheceu uma pessoa que é assim? Um imã de negatividade, um imã de problema. A vida da pessoa é uma bosta. Não melhora. Ela só reclama e é cada vez pior. Pronto. Ela não sabe usar a lei da atração. E daí você pode falar, Giovanni, eu acho que isso que você está falando é completamente metafísico, pseudociência. E creio que não tem nenhuma justificativa plausível. E creio que você está sendo um pouco de um coach messiânico charlatão. E tudo bem, tudo bem. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque hoje é o que eu, enquanto ser humano que sei que nada sei, como diria Sócrates. Mandaram essa aí, eu só sei que nada sei aqui. O sábio mais sábio é o que sabe e o que não sabe. O homem mais inteligente do mundo, que era o Sócrates. Ele falava, só sei que nada sei. Então, eu sei que eu nada sei. E do pouquíssimo que eu sei, eu fui cada vez mais me direcionando para isso que foi fazendo sentido para mim. E por que a lei da atração fez tanto sentido? Eu vou fazer conexão com religião daqui a pouco. Porque funcionou na prática para mim. Olha que loucura. Quando eu comecei a usar a lei da atração na minha vida, foi quando tudo começou a mudar. Foi no meio de 2021. Estava lá, sem ter resultado nenhum. Eu não estava tendo resultado no digital. Eu te falei, pô. Estava num momento de não conseguir crescer perfil. Não tinha cliente. Estava trash. E daí, a gente começou a estudar a lei da atração, né? Eu e a Micarlo. E a gente começou... É a Yawin, velho. Eles falaram assim, é a lei da atração? Então, vamos na lei da atração. Vamos fazer tudo o que eles mandam fazer. É para fazer mapa dos sonhos? Vamos fazer mapa dos sonhos. Lá fomos nós comprar um puta de um mural, revelar foto com os nossos sonhos e colocar no mural para ficar fazendo visualização positiva. Então, coloquei lá uma foto escrito 10 mil seguidores. Coloquei lá uma foto que eu queria participar de um podcast. Coloquei lá uma foto com Macbook, com coisas que eu queria ter. Fui colocando isso lá. Micarlo, a mesma coisa. Fizemos uma coisa que uma blogueira de lei da atração recomendou, que foi... Ela foi num banco... Sabe quando você entra num banco e tem uns envelopes? E esse envelope serve para você fazer um depósito de dinheiro no caixa, para você realmente fazer um depósito com dinheiro para esse dinheiro ir para o banco? Pronto. E daí, ela fez uma coisa que eu achei legal e eu resolvi fazer também. O que foi? Roubar o banco. Não, brincadeira. Sempre as piadas do é o professor, né? Muito bom. Eu fiz o seguinte. Eu peguei o envelope, o limite dele na agência lá perto de casa, era de 50 mil o depósito em dinheiro físico. Aí eu coloquei depósito de 50 mil para o Giovanni, para eu mesmo. E daí eu fui... Só que eu não pus dinheiro dentro. Era só envelope. E daí eu fui lá na boca do caixa e eu coloquei ali, tal, 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 e eu consegui um extrato. E daí, óbvio que depois eles abrem ali e daí eles veem que não tem dinheiro e falam hahaha, boa tentativa. Não é assim que o sistema bancário funciona. Mas por que eu fiz isso? Porque daí eu tinha um extrato que falava Giovanni recebido 50 mil reais. E daí eu usava esse lei da atração, visualizava isso e falava, eu vou receber 50 mil reais. E pouco tempo depois, eu recebi 50 mil reais. Pouco tempo depois as coisas começaram a acontecer. Eu só sei que... Micarla também começou a fazer lei da atração. A gente pegou um caderno. Tem meu caderno aqui, né? A gente pegou um caderno, aí começou a escrever no caderno o que a gente quer atingir, os sonhos que a gente quer conquistar, as viagens que a gente quer fazer, os bens materiais que a gente quer comprar, as pessoas que a gente quer se relacionar, começam a colocar tudo aqui de modo específico. Isso se chama pedir pro universo. A lei da atração significa de... A lei da atração significa... Deixa eu reformar. A lei da atração funciona com três passos. Primeiro lugar, você pede ao universo de forma específica e clara. Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então você tem que ter intencionalidade. Senão qualquer coisa vai servir. Pediu de forma específica? Segundo passo é você ter gratidão porque já é seu. Então a lei da atração funciona assim. Eu tô muito feliz, tô muito grato porque isso que eu pedi já é meu. Imagina quando você pede um livro na Amazon. Comprou o livro, o livro ainda não chegou. Mas você já comprou o livro, já é seu, né? É como se, quando você usa a lei da atração, você estivesse fazendo um pedido no catálogo do universo. Ainda não chegou, mas você sabe que é seu já. Então você sente gratidão porque já é seu. E o terceiro passo é realmente você receber aquilo e não duvidar. Não pode duvidar, gente. Não duvide. Se você duvidar, não vai dar certo. Você tem que ter certeza inabalável que isso vai acontecer. Essa é a premissa da lei da atração. A gente começou a fazer isso. E coisas começaram a mudar na nossa vida. A gente começou a fazer isso. Talvez lá para agosto de 2021. Em dezembro de 2021, eu fiz 20 mil e 20 dias. Quando a gente fez, a gente não tinha nenhuma perspectiva de fazer isso. E esses 20 mil e 20 dias, eu peguei esse dinheiro. O primeiro uso desse dinheiro, eu comprei um iPhone 13 para a Mikala. A Mikala estava usando um iPhone antigo que ela comprou usado. O botão estava quebrado, a tela estava quebrada e ela estava trabalhando com marketing em um celular muito fodido. E daí eu estava vendo aquilo e não estava legal. Falei, cara, eu vou ajudar. E daí, os primeiros 20 mil reais, claro que não foi 20 mil reais o celular, foi menos. Mas o primeiro dinheiro que eu recebi na internet, bum, comprei um iPhone 13 de Natal para a Mikala. E daí ela me mostrou, Giovanni, olha só que louco. Ela foi e me mostrou o caderno dela. Uma das coisas que ela tinha escrito no meio do ano é, eu vou ganhar um iPhone 13 até o fim do ano. Isso aqui eu não sabia. Isso é a lei da atração. E daí, as coisas começaram a melhorar, começaram a melhorar. A gente começou a fazer muita grana. A gente conseguiu 50 mil reais, tipo, veio num único depósito, assim, pum, 50 mil reais, direto da plataforma lá. E foi sonho atrás de sonho se concretizando. Podcast, eu não tinha pedido um, veio. Veio em maio de 2022, veio meu primeiro podcast. Mal sabia eu que depois eu ia participar de 15 podcasts. Esse aqui é o 15. Podcast, outras coisas que foram se concretizando ao longo do caminho. Coisas bizarras, assim, bizarras. E uma das coisas que eu tinha pedido, 10 mil seguidores. Tava lá no meu mapa dos sonhos, eu pedi muito isso. Tá aqui no meu caderno, 10 mil seguidores, quero 10 mil seguidores. E daí, eu comecei a ganhar mil seguidores por mês, a partir de janeiro de 2022, que foi quando eu usei o branding do professor, comecei a ganhar mil por mês. Não era muita coisa, mas a gente foi crescendo aos poucos. Em julho eu ganhei 2 mil no mês. Em julho eu ganhei 3 mil no mês. Em julho eu lembro que eu bati 10 mil. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz que eu bati 10 mil, porque, cara, que incrível. Eu tinha começado no digital em abril de 2021, com uns 2 mil seguidores. Demorou mais de um ano para eu conseguir os meus primeiros 10 mil. Então, cara, tem uma curva de aprendizado. Não acha que vai vir super rápido. Pode vir. Pode vir, mas se não vier, não fica desanimado. Não fica desanimado. Demorou um ano e alguns meses para eu conseguir os primeiros 10 mil seguidores no Instagram. Simplesmente assim. Eu, é o professor da oratória. No mês seguinte, eu ganhei 200 mil seguidores. O universo me presenteou. Falou, cara, é visibilidade que você quer? É fama que você quer? É prosperidade que você quer? Então, está aqui. Bum. Viralizou de um jeito absurdo. Cavalar. Avassalador. Coisa de louco. Se eu te mostrar aqui os insights, você não acredita. Assim, coisa de ganhar 20, 30 mil seguidores em um dia. Em uma semana eu ganhei 150 mil. Quer mais presente do universo? Programa Pânico. O Programa Pânico chegou no meu direct e falou, Oi, sou produtora do Pânico. Quer participar? Como assim? Convite para participar do Programa Pânico? Acompanhava desde criança. E daí, eu fui lá no Programa Pânico. Me trataram super bem. Fizeram propaganda no meu curso. Eu tinha até receio de os caras quererem me zoar, sei lá. Mas os caras me trataram tão bem, tão bem. Que eu fiquei extremamente surpreso. Eles me trataram meio... Assim, saiu melhor que a encomenda. E daí, quando eu saí do Pânico, eu ganhei 20 mil seguidores naquele dia. 17 mil seguidores foi em 15 minutos. Bugou no Instagram. Eu lembro que eu fiz uma automação que foi acionada 11 mil vezes em um minuto. Estava falando para o Brasil inteiro. 100 mil pessoas ao vivo no YouTube, fora a rádio e tudo mais. Foi doideira. E eu lembro que quando eu saí do Pânico, o pessoal falou, Giovanni, quanto que você pagou? Para o pessoal fazer propaganda do seu curso. Fazer uma propaganda tão foda do seu curso assim, no Pânico, quanto você pagou? Foi um presente do universo. Nesse mesmo mês, agosto de 2022, não bastasse ganhar 200 mil seguidores, não bastasse aparecer como entrevistado principal no programa Pânico. Estava lá no Insta do Instagram, no Insta do Pânico, com milhões de seguidores. Bolsonaro, Ciro Grandes, Giovanni. E o meu post tinha mais comentários que o do Bolsonaro. Na verdade, foi o mais comentado do Pânico. Tinha 2.500 e pouco. O do Bolsonaro, o meu tinha mais de 2.500. E daí, no mesmo mês, orador do ano pela Revista Caras. No mesmo mês, palestra para 1.500 pessoas. Cara, doideira. E daí, assim, eu olho tudo isso e falo, lei da atração não é só coincidência. E o Jung, Carl Jung, foi um psicólogo muito famoso, ele que cunhou aquela teoria dos arquétipos. E ele falava uma coisa. Sabe quando você começa a presenciar, a vivenciar algumas coincidências estranhas? Que é coincidência atrás de coincidência? Que você fica assim, caraca, como assim? Que coincidência bizarra. Já passou por isso? Coisas que sim. Você olha assim, mano, que coincidência bizarra. Já. Já, né? Ele chamou isso de sincronicidade. Coincidência ou não, eu fui lá chamado para o podcast da Camila Ferreira e da Isa Candelara chamado Classcast. E esse podcast era sobre o livro O Corpo Fala, do Pierre Weil e de um outro cara lá que eu nunca consigo pronunciar o nome dele. É Holland, não sei o que. E daí, eu fui ler esse livro para extrair aqueles insights, para poder fazer um podcast bacana sobre esse livro. Inclusive, vai lá no Classcast, é um podcast só de livro, muito bacana, recomendo demais. Abraço, Camila, abraço, Isa. Fui lá ler esse livro. Não sei porquê, eu não costumo sentir essa necessidade, essa vontade. Mas eu lendo o livro, me deu vontade de pesquisar sobre esse autor. Pierre Weil, quem é esse cara? Quem é esse maluco? Me deu vontade, não sei porquê, mas me deu vontade de pesquisar. Joguei no YouTube, joguei no Wikipedia, comecei a ler sobre esse cara. Eu descobri que foi um cara francês que morou no Brasil, teve um doutorado lá em Sorbonne, que ele criou uma teoria muito foda lá de linguagem corporal, que é o que fala o livro. E eu fui assistir uma palestra dele no YouTube. O cara já morreu. Ele era um velhinho e ele morreu já. Morreu em 2006, se não me engano. E daí, fui assistir uma palestra do Pierre Weil. E eu me identifiquei muito com o que ele disse. Ele falou assim nessa palestra. A palestra se chama Os Novos Mutantes. Que ele falava da novela da Record. Não, brincadeira. Imagina. Do nada, né? Ele previu a novela. Depois joga lá essa palestra no YouTube Mutantes Pierre Weil. W-E-I-L. Você vai achar. E daí, nessa palestra, ele falava assim. Os Novos Mutantes. Os Mutantes foram um movimento que nasceu na França. E o que são os Mutantes? Eu vou descrever os Mutantes porque talvez muitos aqui que estejam ouvindo sejam Mutantes. O que são os Mutantes? O Mutante é aquela pessoa que seguiu o caminho normal acadêmico que a sociedade e que seus pais colocaram você pra fazer. Você foi na escola. Ensino médio. Talvez você tenha ido pra faculdade. Você seguiu o caminho direitinho. Mas você sempre sentiu que faltava algo. Dentro de você você sentia que existia um grande pedaço de conhecimento uma peça de um quebra-cabeça que não te deram. Você sentia um vazio dentro de você. Falta algo. E os seus pais não te deram esse algo. Porque eles não sabiam também. E você está tentando achar o que é esse algo. E eu me identifiquei com isso. E daí ele começou a falar. O Pierre Weill ele fez uma coisa muito foda. Ele descreve assim cara eu já era doutor era um psiquiatra extremamente psicólogo extremamente bem sucedido com uma clínica de sucesso. eu tinha um livro best-seller ele escreveu mais de 30 livros o corpo fala traduzido no mundo inteiro tinha um livro best-seller eu era extremamente famoso dava palestras era reitor de uma universidade e eu estava profundamente infeliz ele falou isso na palestra e daí ele começou a chorar no meio de uma praça e daí ele foi para o Tibete para se encontrar olha que louco ele fez uma coisa ele passou dois a três anos no Tibete se conectando com o lado espiritual dele daí ele voltou com outras ideias e daí ele falou o seguinte pode observar as grandes religiões que existem todas elas defendem algumas coisas que são parecidas e somam do nome que existe uma energia criadora ou algo a mais que a gente não consegue ainda entender e conceber mas existe são várias palavras para definir a mesma coisa e eu comecei a observar isso e eu vi isso faz sentido e daí hoje Giovanni você tem religião hoje eu não me identifico exatamente com nenhuma religião não sou praticante não sigo alguns dogmas mas eu veementemente acredito que nós somos energia e que semelhante atrás semelhante e que existem forças no universo que a gente ainda não consegue compreender mas que elas são reais que a gente consegue ver elas assim em ação na nossa vida e que eu cada vez mais estudo sobre isso para entender melhor e quando eu descobrir mais eu conto porque eu ainda não sei mas é aquele princípio né só sei que nada sei e a gente continua aprendendo e aí você gostou do vídeo de hoje? já conheceu Giovanni? esse depoimento inspirou você? escreve aí nos comentários eu vou amar saber lembrando que seu like é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas e que nós temos vídeos todas as semanas sobre lei da atração então já se inscreva agora e fique por dentro de tudo uma novidade imperdível também para quem deseja se aprofundar nos ensinamentos da lei da atração e prosperar financeiramente é que a Jessica Dens do canal Joga para o Universo lançou o curso multimídia a ciência de ficar rico e nessa primeira semana eles estão com um super desconto de lançamento eu vou deixar o link tanto na descrição quanto no primeiro comentário para que você confira dá uma olhadinha lá porque essa oportunidade está incrível eu gostaria também de agradecer a todos os membros desse canal por apoiarem valorizarem o meu trabalho e eu gostaria também de agradecer de todo o meu coração a Machado Ferreira por ter enviado esse valeu demais eu vou deixar aqui na tela alguns vídeos que possam ser do seu interesse vou deixar também no primeiro comentário fixado o link para que você assista o podcast completo caso haja interesse da sua parte gratidão enorme por assistir até aqui um super hiper ultra mega beijo e tchau tchau